E aí Que eu saio daqui Falei, 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 Falei... Já conecto Se você matar o Gael, acaba o jogo, né? Mano, assim... Eu ouvi algumas pessoas falando que esse boss é difícil Com esse bagulho aí mesmo Tipo... Ele pode invocar alguma coisa e tal Não sei o que, deixar mais difícil Mas eu achei esse boss um bosta, velho Você vai matar ele muito fácil Você só vai ter dificuldade mesmo Com o Gael e com o Midi Mano Você vai ter dificuldade Você vai ter dificuldade mesmo Você vai ter dificuldade mesmo Que ótimo Dei-me perdi-me E aí E aí Que isso, velho Um povo Bicho escroto do caralho Cuidado Mano Ele era muito nojento Parece um Hentai Mano, como os japoneses gostam de estentáculos, né? Era impressionante É um mago aqui? Pera, ele morreu Pera, ele morreu Pera, isso é um player Ainda bem Vamos lá Mas vamos conversar Ainda fico um pouco impressionado com a quantidade que a gente ainda joga Dark Souls É que eu espero que seja um NPC isso, velho Mas toda hora tem algum idiota tentando te invadir, velho Respeita Mano, era um player mesmo, velho WTF? Ainda bem que eu tava com esse porrete bastante comprido E mandei ele pro lugar dele Você foi muito invadido, você foi? Mano, porque Aqui no Dark Souls 1 o fim vai viver poucas vezes Mas no 3, velho Ô, eu giro pra você Eu mijava e voltava a me perseguir Que não tem pause, né? Gosta tanto disso Que você não faz a pause, velho Você abriu a stream aí? Que? Não, isso é foda, mano Desci uma escadinha aqui, tem outro boss, velho Mano, é o quarto boss em 20 minutos Tipo, WTF? Como é que ataca esse boss? Ele é muito grande Pera, o que que esse negócio piscando? Bed of Chaos Ah, mano Ah, mano O Fevo vai matar Não aguento mais Não aguento mais esse sofrimento Ah, o Fevo voltou por 3 Ele não pode demonstrar Isso, isso, que ele tem duas Ele tem duas manas, esse espada é animal, velho Esse cara, ele droppa um Titanite pra level 10, lá Todos eles droppam um chunk, cara Mas o primeiro que eu matei já droppou as espadas As duas, não é as espadas aqui, né? Não, 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 não É, é um player, Fevo? Gostei que a gente tá correndo muito longe de você Tem uma outra sombra te atacando ali Ou atacando o cara Então não é um player contra o player Porque Sim Meu Deus Calma aí, Fevo, eu já vou ouvir esse stream É que eu tô no meio da boss fight Eu espero que o boss tenha morrido E não seja uma animação, isso É, eu acho que ele tá atacando muito Mano, se for vermelho, é player, velho Ele é muito ruim, por sinal Não, pera Cara, eu não sei o que fazer, velho E o boss tá pegando fogo agora Ah, que simpático O boss aqui quebra o chão E se você cair, você toma insta-kill Que gostoso Eu sou zingado essa guarda Olha, na que lado tem isso, velho Caralho, deu pra ouvir? Fevo, você não tá estimando pelo play 4? Não Não, tô estimando pelo OBS Novo PC Meu Deus, cara Voltou pra porra Nem lembro de que tava merda do boss Vai tomar no cu esse jogo Eu vou pra arma desse bicho então depois Vou ver se fica Ela é melhor que a Ultrasword do Black Knight, né? Mano, é que Essa arma aí não é só de força, tá ligado? É, eu tenho força e destreza, mano Só desse que eu tenho Ah, então deve ser boa pra você Ah, não contou? Mesmo você tendo matado o bicho Como o cara te matou Você tem que fazer de novo? É, o boss é o player, entendeu? Ahn... Tipo, essa é uma mecânica que os caras colocaram Porque a galera sempre dizia Porra, se eu pudesse jogar de player De boss, né? Você quer colocar Beleza, tem um boss que sumou num player então Porque você é o boss Aí tem uns caras que não faz nada, sabe? Tipo, eles deixam você... Mas aí teria que ser uma pessoa que tá online então É, alguém que tá online E você equipa um item Que diz que você quer ser o boss, entendeu? Ah, entendi Mas que nem Eu acho que não é Porque é sempre esse cara Ou aquele maguinho Ah, acho que aquele lá era player Esse aqui não é Por que você não matou o grande primeiro? Porque o grande morre aqui, ó E quando você mata aquele bonequinho lá O grande morre Nossa, tá divertida essa luta, viu? Cara, mas essa luta é tão fácil É só arregaçar ele no pau, velho É, se ele parasse de fugir de mim E aí, quando sempre que ele tá acabando a vida Vem um tio pra curar ele Que tio? O tio branco ali, ó O tio branco cura ele E acaba com a bestamina Só que aí Na hora que eu vou bater no tio que cura ele O outro vem, pude, traz Quase, sei que eu tomo um backslab Eita, foi os dois pro caralho Enfim, de algum jeito aqui eu matei os dois É facinho, né? Sim, nem sei como eu matei os dois Mas eu matei os dois Dá pra ele criar uma bonfire aqui pro pai Porque agora eu tô com o Ember E vão vir pessoas muito bravas me cobrar Mano, você tá, tipo, muito perto do final do jogo O Gael é, tipo, ali na direita É muito da hora a luta dele, velho O Gael é, tipo, ali na direita Very well done Ah, jeez, what? Ela escala com força e destreza Isso é não E com inteligência e fé Então, por isso que eu li Pra mim não era boa essa aí, velho Mas pra você vai ser boa, mano Eu quero ter que me irritar hoje Mas eu acho que você vai curtir, Fefo A luta com o Gael, mano Porque tipo, ela não é um absurdo difícil, tá ligado? E ela tem muita change, velho Mano, é um absurdo de crédito essa arma Ele fica com duas ainda Mano, você viu o R2 dela? Que da hora Segura pra soltar fogo É o L2, né? R2, não é? Solta fogo É o L2 Isso Muito louco, velho Essa espada é muito foda É que ela gasta mana, né? Eu tenho o 7 do cara também Ah, o 7 eu tinha também É que essa espada Não dava muito dano Com o meu personagem Porque o meu personagem tinha muita força E não tinha destreza Aí, isso aqui você vira um bicho lá Aí, eu escuto de fogo Esses jogos que resgata com o Prime na Amazon Prime Tem que baixar o bagulho da Amazon, é isso? Não, não sei Eu só pego lá e nunca baixei nenhum Então, eu não sei lá É, então Não, eu só pego agora que eu me toquei Eu nunca nem acessei nenhum Não, não precisa baixar nada da Amazon, não A não ser que você queira jogar Não, então Pra jogar Ah, pra jogar tem que baixar, sim O Amazon Alguma coisa É Ah, que bosta Ah, mano É que teria que baixar de alguma forma, né? Podia dar um código aí Sei lá, conectar em outra coisa Podia conectar em você Mano Alô Qual jogo você quer jogar lá? Não, nenhum Em específico Eu só olhei assim Mano, eu resgatei 30 jogos aqui, mas Eles deram mais jogos Faz tanto tempo que eu não pego nenhum Nossa, toda hora eles deram aí Tá louco Porra com essa arma aqui Você fica pesadaço Qual, mano? Essas espadonas aqui É que você não viu a que eu usava A Great Longsword lá Ultra Great Longsword Ô, Fefo Uma agulha que é bom Você comprar Pra você lutar com medir É aquele painer lá Sabe? Douradinho Então Só que Minhas armas não podem pôr essa porra Por que não? Não é toda arma que pode Arma especial Que só vai, tipo, até o nível 5 Não pode Que bosta Caralho, tamanho da espada Agora que eu vi São duas, né? O certo é jogar assim Deu problema aí, Fefo? Na equipagem? É, então Aqui onde eu tô Um desafio aqui, cara Testando os mecanics Mano, eu não acredito Que eu caí no boss E desequipei minha arma O chão não vibrou O chão não quebrou O boss me deu uma pintada Não faz isso de novo não Eu vou morrer É, ele fez de novo Tefo, pare de passear E vai matar o bicho logo Qua Tirei, já volto Tirei, já volto E vai jogar Ashen 1 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 Ashen 1